Cemitério, que é aqui do lado, duas motocicletas se chocaram, pensa numa batida feia, é a tal das duas motocicletas. A motocicleta estrada estava descendo no sentido T-24, a T-25, condutor José Carlos Pereira, a placa NCB 89-79, foi conduzida ao hospital municipal. E quando chegou aqui na T-25, próximo ao cemitério, acabou colidindo com a motocicleta brossa, essa brossa vermelha, que estava sentindo Terezinha, a Avenida Brasil, acabou colidindo com a estrada. Esse acidente de trânsito teve ainda, além do condutor desta motocicleta brossa, como vítima, ainda menor, possivelmente aproximadamente 13 anos, um acidente, e ele está ferido gravemente, ainda tem alguns pedaços aqui no chão, um pedaço de moto, tem o local onde a moto teria sido arrastada, um acidente feio mesmo, e a testemunha ocular, desse fato, a testemunha ocular, desse fato, é esse rapaz aqui. Difícil para saber, porque ele é mudo. Ele vai falando, eu vou traduzindo, ele disse que a motocicleta acabou passando, foi raspando pelo chão. Aí, ele disse que estava vindo a motocicleta, né, estava vindo, e ele viu tudo, ele acompanhou tudo esse acidente que aconteceu, é até a classap aqui. Essa eu também não entendi, não. Mas é mais esse acidente de trânsito que aconteceu, a testemunha está aqui, foi o mudinho aqui, não dá para... Aí, bateu tudo aqui. Você viu, você viu tudo, você viu tudo. Se você não entendeu, nem eu também. Não é mais, é a testemunha ocular, alguns só, alguns dados, difícil, mas bem que pega os dados com esse rapaz. Não é mais, ele acompanhou tudo, ele viu, está até eufórico aqui pelo acidente que aconteceu, na T-25, próximo ao cemitério, agora a torcida para que a criança tenha sofrido apenas correções leves, que nada de mais grave tenha acontecido com a criança que estava nessa bloia, juntamente do condutor e também os outros dois condutores desse acidente de trânsito.